Pessoal, essa aqui é a válvula de carga e descarga de caminhão-tanque. E a dica hoje da Prime Truck Center vai para você que é motorista de caminhão-tanque e precisa sempre estar dando aquela averiguada, aquela checada no estado de conservação das válvulas, das borrachas, enfim, dos itens de segurança de caminhão-tanque. Principalmente para você, essa dica vai para você que trabalha com transporte de produtos perigosos. Pessoal, eu estou aqui ao lado do Roberto. Roberto, um detalhe importante que muitos motoristas e chefes de frota não ficam atentos é com relação à borracha de vedação da válvula, dessa válvula aqui de carga e descarga, não é isso? Positivo, essa válvula é que vai fazer a vedação da conexão da mangueira e aí se ela estiver ou ausente ou desgastada, vai ficar vazando o produto. Então é uma condição de risco. Pois é, pessoal. O que muita gente não sabe é que essa válvula geralmente resseca com uso. É o uso normal, não é isso? Resseca, ela esmaga, às vezes ela parte. E aí o motorista cai naquela, para na fiscalização, o agente policial rodoviário mostra que está vazando, gotejando, já está começando a melar e aí vai cair em infração. Do de cabeça e atraso de viagem, não é isso? Positivo, então... Então o melhor a fazer sempre é o quê? Dar uma observada, ver o menor sinal que tiver melando ali a boca da válvula, já correr para fazer a troca dessa borracha, não é isso? Exatamente. Uma dica importante também é você manter sempre a tampa, quando você estiver em transporte, você manter ela conectada para não perder a borracha. Ah, quer dizer que a borracha também, ela corre o risco de cair da válvula, né? Exatamente. A tampa tem que estar conectada para não perder durante o trajeto. Pessoal, essa tampa, inclusive, é obrigatória na hora do transporte, na hora do deslocamento. Exato. Abasteceu, descarregou, aliás, descarregou no posto de combustível, abasteceu o tanque no posto de combustível, já tem que colocar logo a tampa, né, Ricardo? Positivo. E é isso aí, pessoal. Vale a dica para você, amigo motorista, amigo chefe de oficina. Se precisar fazer manutenção ou até mesmo a troca da borracha, da válvula de carga e descarga do caminhão-tanque e de qualquer outro componente de caminhão-tanque, não esqueça, aqui em Fortaleza você conta com os serviços da Prime Truck Center. A Prime Truck Center não só faz a troca das peças, como também vende peças de reposição de marca de qualidade, que é a da Vlados, ok? Gostou? Compartilha com seus amigos, compartilha aí com a turma da estrada, curte, se inscreve no canal e até o nosso próximo vídeo.